Bom dia, Veripaula, bom dia, gente amiga. As propaladas pautas de costume nada mais são que substâncias para sustentar o populismo autoritário que ressurge das cinzas do calibanismo e do nazifascismo. Hitler pode ser apontado como uma espécie de besta-fera com seu ódio ao judeu, ao cigano, aos negros e outras raças ditas inferiores. A marca da intolerância que no século passado mostrou-se tão intensamente repugnante na fumaça das câmaras de gás de Trebrinca e Subidor pode ser vista hoje com o mesmo estupor nas ruas de Teherã, onde 400 pessoas, inclusive crianças, foram brutalmente assassinadas por ousarem desafiar a amaldiçoada polícia moral dos ayatolás. Mas, aparentemente inofensivos, estes dogmas, pervertidos pelo fanatismo político e religioso, tendem a descambar para o terrorismo de Estado, como aconteceu na Copa, onde o arco-íris da bandeira de Pernambuco foi confundido com as cores do LGBT, proibido nos Emirados Árabes. Moral da história, parece até que o tempo está voltando para a idade das cavernas. Falei e tá falado!